Bom dia, bom dia, bom dia Olha, são agora nove horas em ponto Eu volto segunda-feira no nosso Bom Dia Família Só que antes quero mandar um grande abraço A um grande amigo que hoje vou ter o prazer de conhecer ele, tá certo? Um delegado super competente, estou falando o delegado Cícero Um grande abraço para ele, que Deus proteja muito o trabalho dele, a vida dele, a família dele, tá certo? É um grande profissional e um grande amigo que eu tenho certeza que vai estar conosco nesta batalha da gente já há 25 anos Então, delegado Cícero, um bom dia para o senhor e nós estamos juntos, tá certo?